Por quê? Agora o nosso próximo assunto são as estampas. Você mistura aí uma estampa com outra estampa ou não mistura? Você acha que não fica legal? Olha quem vai falar que se fica, se não fica legal. É a Débora, tudo bom, meu amor? Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Eu sou daquela época que só pode misturar estampa se a outra peça for lisa. Não. Mudou isso? Mudou. Não que mudou, né? Mas agora a gente tem muito mais opção também no mercado, mais informação. Então tá fácil. Tá fácil de fazer mix de estampa, de fazer cores complementares, né? Não só estampa, mas também cor. E tecidos também? Tecidos podem ser misturados? Tecidos mais leves, né? Com outros tipos de tecido, né? Com textura. Posso também usar e abusar? Sim. Já vai olhando seu guarda-roupa aí, porque a gente vai te mostrar umas fotos pra você ficar, assim, super bem antenada em tudo que a gente vai falar. Tá, combinado? Vamos começar? Pode pôr a primeira no ar, por gentileza? Vamos ver. Olha, são várias fotos aí, né? São várias em uma. Se quiser colocar em tela cheia também, é vocês que sabem. Ó, a primeirinha ali naquele canto, né? Que tá a blusa preta. Isso. Então tá toda estampada. Tá toda estampada, né? E esse painel, ele ilustra bem a diversidade de estampas que a gente encontra hoje no mercado, né? Então a gente encontra as estampas florais, como a gente tá na primavera, né? Agora vem muito essa mistura de cores, floral. E aqui a gente encontra elas pequenas, elas max, que são as grandes, né? Médias, todos os tamanhos. Essa coisa mais linda, olha. Isso, são referências de desfiles internacionais, que a gente acabou de ver aí. O que a gente pode pegar do desfile e trazer pro dia a dia, Débora? Porque às vezes a gente vê umas coisas nos desfiles e você fala, meu Deus, nunca vou conseguir usar um negócio desse. A gente pode, por exemplo, pegar uma dica do desfile e incorporar no que a gente já tem? Isso. O negócio é, o segredo é entender o nosso lifestyle, o nosso estilo. E ver, e visualizar, e falar, isso daqui tem tudo a ver comigo. Personalidade e gosto? Personalidade. É você saber identificar o que vai entrar no seu guarda-roupa. Tá. A composição que você vai conseguir fazer com o que você já tem ali dentro, né? Isso que é o legal, tá? Então não pega nada que não tem nada a ver com você, com o seu estilo, e o que você já tem no guarda-roupa, que não vai dar certo, vai acabar ficando parado, né? Então, pode pôr a próxima foto? Vamos dar uma olhada. Ninguém tá falando aqui pra você sair gastando, não, gente. Dá uma olhada, porque às vezes tem peça no seu guarda-roupa, porque você até esqueceu o que você tem. E aí, falando de estilo, aqui são dois estilos diferentes de estampa floral, tá? Tá. Uma mostra as flores bem pequenininhas, né? Que passa uma imagem aí de estampas florais pequenas, que passa aquela coisa mais romântica, sabe? Aquela florzinha meudinha, né? Mais delicada. Que é essa da saia que você tá vendo aí, ó. Exatamente. É um mix de estampa, as estampas e as cores, e a proporção do tamanho delas acompanham as duas peças. E ela transmite essa ideia de romântico. Perfeito. A outra imagem, ela já é max, né? Então, olha só as cores... De perfume vestido, né? Esse é max também. Isso, exatamente. As cores são mais intensas, o tamanho do floral é maior. Então, já passa também uma outra ideia. Já não é mais aquele delicado, né? Da primeira imagem. Sim, já passa uma coisa mais forte. Mais intensa. Exatamente. Uma coisa intensa. Ali naquela, ali, nessa maior, eu poderia também misturar com outra estampa? Ou você acha que ficaria muito grosseiro? Não, pode. Pode sim. E aí, pra não deixar tão grosseiro, você pode misturar com estampas menores. Certo. Tá? Fazer esse contraponto. Poderia usar, por exemplo, aquela calça com essa blusa. Com a blusa. Ficaria legal. E o tom também da blusa ajudaria a suavizar essa estampa da saia. Isso, que é mais pesada, tá? Então, usa um fundinho mais claro que você ajuda a dar esse contraponto e equilibrar. Pronto. Próxima foto, vamos ver? Olha que lindo. Aqui, a gente já entende, assim, a importância também, não só da roupa, mas da composição de acessórios e calçados, tá, gente? Vendo ali na imagem o brinco, olha só como que ele destaca, né? Cria um ponto de luz. E tem a mesma cor no brinco na saia. Um toquezinho do brinco ali, tá vendo? Tá tudo conversando. Pode ver que tem estampa no look inteiro dela. Desde o calçado, na saia, na blusa e leva cor para o brinco também. Por que que às vezes eu ponho uma roupa assim e eu não me sinto bem, Débora? Você acha que é porque, né, tem muita gente em casa que não vai, não vai, não adianta. É porque misturou errado, é porque não tem a personalidade pra aquilo. Isso, são esses dois pontos. Ou porque você não fez a mistura correta, ou porque aquilo que você pegou não tem nada a ver com você, com o seu estilo. Tá. Então é muito importante se conhecer, ter esse autoconhecimento. Não gosta, não gosta. Pra não errar. Não gosta, não usa. É isso? Isso. Colocou, não gostou? Não usa, não tem problema. A calça com a blusa mais clara eu usaria, assim, eu coloco. Isso. Aqui você pode ver que a parte de cima, ela é já sem estampa nenhuma, né? É branquinha, basiquinha. Aí ela jogou o foco pra onde? Das pernas pra baixo. E o calçado, a gente pode ver que é estampado também. Tem listra na parte da perna, que elas são grossas, e listra no calçado também. Tá? Então ajudou a compor ali e ela jogou o foco todo pra parte de baixo. Importante isso, tá, gente? Uma dica bem legal. Então, presta atenção pra onde você quer jogar o foco, o olhar das pessoas, tá? Ponto positivo, vamos dizer assim. Isso, isso. Se você jogar algo que vai chamar atenção na parte de cima e você não gosta da sua parte de cima, então já tá errado aí. Às vezes é isso que incomoda. As pessoas jogam o ponto ali de luz no lugar errado. Tem um, tem um, já ouvi falar que onde tem a estampa aumenta. Existe isso mesmo? Vamos dizer assim, uma pessoa que é bem magrinha aqui em cima e tem o quadrilho, quadril muito largo e quer disfarçar o quadril largo, aí joga a estampa na parte de cima pra disfarçar o quadril. Ou é o contrário, tem que jogar a estampa no quadril? Não. A parte que a pessoa quer disfarçar, ela não vai jogar o ponto de luz ou foco ali. Ela vai jogar em outra parte do corpo, tá? Então, aqui ajuda a gente a pensar muito isso também. Perfeito. E ó, tem mais a última foto pra gente mostrar as composições. No outro bloco a gente vai mostrar as peças de roupa aqui e as combinações que você pode fazer, tá? Isso mesmo. O jeans também é sempre bem-vindo, né? Maravilhoso. Gente, quem não tem um jeans não guarda-roupa, né? É raro. Então, aqui tá uma composição. O que ela fez? Pegou o azulzinho da saia e jogou na lista que tá atrás, que é outra composição, uma terceira peça, é ótimo também. E no jeans. Então, ajudou a equilibrar. Pode ver também que no calçado também tem estampa. Sim, verdade. Só que tá tudo harmônico, né? Outro segredo é isso. A gente pegar uma corzinha ali da estampa e jogar pras outras peças. Pra outra peça mais lisa. Isso, dá esse contraponto e fica legal. E quem não disse que poderia juntar ali uma lista com um floral, né? Pois é. Antigamente você põe isso daí e a pessoa falou, meu Deus, olha lá, uma lista com floral. Parecia um ET andando na rua. Hoje não, olha só, bem bacana, porque tá conversando também, né, Débora? Tá conversando. E ó, lembra que eu falei, agora é pouco mesmo, sobre o tamanho das estampas, né? Certo. Pode perceber que na saia a estampa é maior. O que ela fez na parte de cima? Jogou a estampa, só que menor. Olha o tamanho da lista. Ela é bem mais fininha. A gente olha pra saia. Olha pra saia, exatamente. É o ponto da saia. E essa lista perte branco já é uma estampa tradicional. Então, pra aquelas pessoas que ainda têm algum receio, vai nesse nisso aí, de preto e branco, de nisso, de palácio. Mais basiquinha pra começar a usar a estampa. Começa com uma estampa mais tradicional, entende? Que de repente qualquer pessoa tem no guarda-roupa. Depois vai abusando um pouquinho. E aí depois você vai pras outras mais ousadas. Manda foto. Aproveita que ela tá aqui comigo, gente. Vai lá no teu guarda-roupa. Se você quer fazer uma combinação, mas você não sabe se vai ficar legal, tira uma foto, manda aqui pra gente. Se der tempo, a gente já coloca hoje. Mas você já olha também, né, Débora? Já dá, já faz uma assessoria aí. Já volto aqui, tá? Agora, falando em beleza, falando em acessórios, falando em roupitia, vamos mostrar de novo ali com a Débora as roupas que a gente trouxe hoje. Débora, você fez cada escolha, hein? Menina do céu! Eu fiquei babando nessas roupas. Pra mostrar como é que a estampa de roupa pode ser combinada, a parte de cima com a parte de baixo. Vamos começar por essa? Vamos, já começar com as mais ousadas. É só começando. Né? Isso aí. A gente tem que chegar no lugar, a gente tem que chamar a atenção. Falar, meu Deus, pela beleza. Claro, né, gente? Com certeza. E aqui a gente tem o mix de estampa, né? Não só o mix de estampa, mas também as cores, né? As cores intensas. O neon, por exemplo, que é uma cor super intensa, né? E aqui a gente tem vários tons, né? O neon no verde, o azul mais claro, o azul mais escuro. Um tonzinho aqui mais neutro pra dar um equilíbrio, tá? Então, essa é uma opção pras que adoram estampa e cor. A estampa de flores pode ser alguma coisa assim com as bolas, né? Isso. Vira ela de frente. E aí, o legal, o legal do poá é que ele veio modificado, né? Olha só, o tamanho do poá. Exatamente. Isso é um poazão. É grande, né? É um max poá. E na borda também ele veio um pouco modificado. A forma dele não é redondinha, por igual, né? Não é tão certinha. E isso no conjunto muda. Muda, com certeza. Muda. Se fosse todas redondinhas, ia ser bem diferente. Veio desconstruído. Exatamente. Gostei. Vamos tirar daqui essa? Vamos. E aí, aproveitando ainda essa mesma peça aqui, estampada. Sabe aquela ideia de, ah, gente, eu tenho uma peça estampada no guarda-roupa, né? E eu vou me limitar tendo essas peças. Não. Você pode usar de várias formas, tá? Por isso que é legal três peças. Eu gosto muito de combinações com duas, três peças. Fica muito legal. Olha aí. Aqui já muda. Pronto. Certo? Já é outra proposta. Tá, eu não gosto tanto de mix de estampa, prefiro fazer com uma peça lisa. Ok. Ficou lindo também. Temos outra composição, tá? Aí embaixo a gente pode jogar aqui um jeans também, que deixa mais casual, uma proposta mais casual. Percebe que esse tom do jeans, ele é um azul que puxa da estampa, tá? Mas se você quiser deixar o look ainda mais leve, é só trocar a cor escura pela, por uma cor mais clara. Olha como muda, gente. O tom mais claro, ele deixa também uma proposta mais leve, tá? Já fica outra proposta. Muito bem. Adorei. Adorei. Então, com uma mesma peça, você consegue fazer várias composições. Gostei. Você usa com o vestido, depois você tira o vestido e põe chatinho, bebê. Isso. E pronto. Quem disse, né? Que não podia misturar. Quem disse. Dá pra fazer várias composições. Aqui também a gente continua trabalhando. Isso é minha cara, hein? A ideia, isso. Esse é a minha cara. Do mix de estampa, né? E trouxe aí o tie-dye, que é uma estampa que agora tá super em alta. Voltou, né? Voltou com tudo. E o tie-dye, ele vem super colorido. É uma explosão de cores. Se eu fosse usar essa saia com uma blusa lisa em cima, Débora, eu teria que seguir o azul ou o verde? Ou eu posso pôr um branco? Não, pode colocar outra estampa de outras cores. Nada impede de você colocar outras cores, outras estampas, tá? Isso daqui são algumas dicas que a gente passa pras pessoas ainda que não têm muito costume, têm medo de errar, têm medo de arriscar. Então, é só pegar uma cor aqui da estampa e usar na outra peça. Isso serve pra homem também? Um homem que queira misturar alguma cor, alguma estampa, também posso falar pra ele que ele pode usar e abusar? Pode também, né? Tanto a parte de cima ali das camisas. Hoje, a gente tem muita camisa estampada. É, então? Muita camisa. Aí pode usar, por exemplo, a camisa estampada com uma calça xadrezinha, até ali? Pode. Ou um outro acessório, aquelas bolsas laterais que você tá usando muito também. Dá pra usar ela estampadinha, que você pode tirar ali do corpo. Já tô dizendo, mulher, ela tá falando e eu já tô olhando a roupa aqui. Olha, 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 olha. Sim. Aí, sabe aquela peça que a gente tem no guarda-roupa? E já deu uma enjoada dela? Tem isso, estampa enjoa. Estampa enjoa, estampa enjoa, você não quer mais ver depois. O segredo é a terceira peça. Joga uma terceira peça por cima, já dá uma quebrada nessa estampa, olha só. Pronto. Dá uma quebrada, sabe? E aí você consegue continuar usando ela, tá? E até mesmo pra as que não gostam de que a estampa se sobressaia. Joga a terceira peça por cima lisa, né? Uma coisa que dá um contraponto. E pronto, já fica outra peça também. Exatamente, ó, e fica com outra cara também, né? Sim, pode fechar, pode deixar aberto. Usa o vestido pra um ambiente e depois você vai pra algum outro lugar, você só joga por cima e tá linda, maravilhosa. Isso mesmo, e olha a riqueza dessa estampa, né? É incrível essa peça. Pode ver que na mesma parte de cima tem ela menorzinha e tem ela maior, né? Então isso a gente pode fazer, inclusive essa brincadeira, com outras peças. E as cores estão bem chamativas, né? Tão, então. É isso aí que tá agora usando. É o neon, é primavera, é alegria. É o lambra no guarda-roupa. Maravilhoso. Aí eu trouxe uma outra peça aqui, pra gente também reparar a riqueza da estampa, né? Aqui a gente tem o poá. E o poá, ele não veio redondinho também. Olha só, ele tá bem pequenininho, né? Só que ele não veio redondinho. Ele veio mais compridinho, né? E junto nessa mesma peça tem outra estampa. Uma estampa floral, com várias cores. As estampas tão vindo diferentes também, né, Débora? Tão, tão vindo. Tão vindo, né? Tão vindo. Fugiu um pouco daquela flor tradicionalzinha, né? Que sempre vem. Isso, tão vindo muito max, né? Repara que é tudo grande, né? Exatamente. E faz essa mistura do pequenininho com grande. Exatamente. Sem medo de usar. Essa é uma peça única, porém, é uma ideia pra vocês usarem, de repente, na parte de cima, assim, como tá a nis, nis, assim, com esse tipo de estampa, e embaixo, colocar uma outra estampa, entendeu? Olha só que legal. Adorei, adorei. É uma ideia. Todos, todos adorei, adorei tudo. Essa calça também é minha cara. Vou te contar. Eu acho que todas as roupas são minha cara. Você não é o senhor, Débora? A minha também. A sua também? De casa? Pois é, né, minha amiga? Olha só. Esse é o exemplo que eu dou aqui, de pegar uma cor da estampa e jogar na outra peça, tá? Olha que graça que ficou. Então, você pode fazer isso. Tá com medo de arriscar? Pega uma corzinha aqui da estampa e usa ela na parte de baixo, tá? Aí, tem as cores mais claras, as cores mais escuras, né? Se você quiser deixar o look mais leve, então, escolha a cor mais clara. Olha só. Já deixou outra proposta. Deixa ele muito mais leve. E pronto. Tá ótimo, não? Ficou muito legal. Então, a mesma peça, de novo, você consegue fazer várias composições, tá? Muito bem, dona Débora. Se você tiver alguma dúvida, você fala com a gente aí. Só você passar pra gente, porque a Débora tá aqui e ela já aproveita pra te ajudar também, tá? Obrigada, Débora.